Final da Liga dos Campeões, na tela da TNT e da Edilmex, e também aqui no A-Games, na nossa simulação aqui pra esse penal, a gente só veio hoje trazer o penal de 1x1, Inter e City. É, a verdade é que... E já digo o negócio, o Guardiola Virtual tirou o Haaland, tá? O batedor de penal do City. É, a parada aqui é a seguinte, a gente deu aquela boa manipulada no jogo, a verdade é essa, pra empatar, ir para os pênaltis, porque o negócio aqui é o seguinte, a gente vai simular a disputa de pênaltis. O que os técnicos virtuais fizeram de bobagem, aí é culpa deles, irmão. A gente tá vendo aí a lista de cobradores, ó, na Inter. No City não tem o Haaland, Kevin De Bruyne, Mahrez, que costuma bater muitos pênaltis do City, não tem o Gundogan, acho que ele saiu, foi substituído também. É, é porque dá pra... a lista toda já tá ali, né, mas não tá dando pra ver direito, não tem, não tem. Não tá dando pra baixar aqui, né, Julian Alvarez, no lugar do Haaland, Bernardo Silva e o Phil Foden, que não tem sido titular nessa temporada de Liga dos Campeões. É, lembrando que o FIFA aqui, ele faz o seguinte, né, ele coloca do melhor pro pior no atributo pênalti, né, a máquina trabalha dessa maneira, o melhor batedor começa e aí vai descendo. A gente tem ali, ó, Phil Foden, 64 de pênalti e Brozovich pra bater o decisivo, os dois, né, 69 pro Brozovich. Bora lá pro campeão. Olha aí, Otávio, o que vale nesse momento é a frieza. Não sei do FIFA, mas na vida real... Ó, não estou controlando ninguém, controlezinho aqui, ó, deu 1x0 o City no Kevin De Bruyne, Lukaku na bola. Nossa, tirou o Ederson pra ninguém, mano. Coisa linda. Eu gosto muito de uma rede pra bater no pênalti. É, já isolou alguns aí, mas é bom. Olha aí, o nosso brasileiro da final. Ó, rapaz. Ih, rapaz. Mior responsa, fez no lugar do Haaland. Bancada. Nossa senhora. 3x2 City. Meu Deus! Mananá, que que é isso, meu querido? Pênalti decisivo? Pode acabar agora, hein? Pode acabar agora. Olha a tensão no estádio Ataturk. Barella na bola. Toma. Pênalti de segurança, bola de segurança. O que tem que fazer? Vamos ver se o Ananá não dá mole. É, se fizer... Phil Folder em 64 de overall e pênalti na bola. Você falou. Hum, olhou pra direita. Olha lá. Caraca. Brozovic contra Ederson agora, tu não viu? Meu Deus, a torcida tá... Olha lá, caraca, a torcida tá sinistra. Ficou animada, que isso? Fez. Toma. Foda igual para um próximo milagre em Istambul. Bateu o balão pra caraca. A Cherby, do câncer para o final da Champions. Vamos ver agora. Pô, caraca. Pô, que é isso, cara? Não é possível. Que é isso, meu? Ah, não, que é isso? Não, 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 não. O técnico John Stones não faria isso. Passador de guardiola. O que é isso, Stones? Tá lá. Tá lá. Inter campe... Cara, cara... Foram o quê? Três pênaltis do City no meio? Três, cara. E um mais ridículo que o outro. O primeiro foi miramento aceitável. Aí um foi um recuo. O outro foi um recuo de cavadinha. E a Inter ganha essa disputa de pênaltis maluca. E a campeã virtual da Champions. Cara... Eu queria ver os outros pênaltis de novo, cara. Mas eu acho que não vai mostrar, né? Não sei. Caraca, vamos tentar. Vamos tentar colocar. Faz a festa, a torcida da Inter. A invasão de Biktarian. Diego em campo. O Lukaku... Você imagina? Você imagina? O Halicius Roux, cara. Ele foi substituído. O que é isso? Você imagina? Se é assim... Se você torce pra um time... E ele perde, assim... O campeonato mais importante do mundo pra ele. Pô, cara. Isso aí é... É, isso aí é... Caraca. E o Michael Suel... Lembra que o Michael Suel foi na Champions? Nos playoffs? Isso é pior, pô. Não, é que, cara... O que foi uma cavada honesta, pô. E foram três ridículos. Cara... Sério. Eu tô puto e eu tô... E é uma simulação, cara. Simulação de pênaltis. Não, não dá. Isso aí, pô. Isso aí foi nível... Aquela cavadinha do Pato. Que é a torcida do... Do Corinthians, né? Ficou maluco. Ele já tava no Corinthians na época, né? Nossa Senhora. Aham. Era... Foi pra cima do Dida ainda. E tá aí, ó. Lá o Taro. Levantando a taça da Liga dos Campeões. Eu tô aqui. E a melhor cobrança que eu tinha a simulação foi dele. É. Muita gente espera... Ver essa cena na vida real, né? Vamos ver... Se ela se repetirá. Ó, a gente tinha irado a torcida do FIFA aqui na... Que produziu a Esports, né? Variedade de torcedores... Ah, é? Comemorando, agoniado ou comemorando. Muito maneiro. Tá aí, cara. É, vamos... Meu Deus, cara. Vamos ver se já teve a taça. Vamos ver se dá pra ver. Não dá, né? Olha lá. Ele só o decisivo. Eu não sei se aqui no resumo da partida daria, mas acredito que não. Não dá, não dá, não dá, não. Pode ter certeza que não. Só dá pra ver o pênalti decisivo aí de Robin Guzman. Olha lá, cara. Ele deu três seguidos. Cinco, seis, né? Foi inacreditável, cara. Pô, não dá, cara. Como é que você quer ser campeão assim? Não dá, não dá. Isso aí foi... Bateu o time... A pequenez do City ali. Não é possível, cara. Influenciou... Será que isso é um sinal, Otávio? Será, cara? Um sinal? Eu brincando mais cedo aqui, né? Eu ganhei com a Inter. Confesso que eu ganhei com a Inter. Três a um. Mas joguei do início ao fim. Caraca, maneiro, hein? Maneiro. Valeu, galera do iGames. Estulhão, até a próxima. Vai ter a simulação geral, né? Desde o início. Vamos que vamos. Valeu, Otávio. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho